Olá, concorceiros de plantão, assim como prometido, vamos continuar aqui o nosso conteúdo falando sobre estruturas organizacionais, não é? O que que vai me definir uma estrutura organizacional? A estrutura organizacional, gente, é como a sua organização está distribuída, como a sua organização está efetivamente organizada e estruturada, tá bom? Pontos de atenção muito focais, às vezes nós vamos para a prova levando em consideração aquilo que você trabalha dentro da sua estrutura organizacional, dentro do teu trabalho, dentro da empresa que você trabalha, né? E é muito comum dentro das nossas empresas, certo? Nós temos, na verdade, o que é chamado de estrutura mista, tá? Que é a mistura das diversas estruturas organizacionais organizacionais que nós temos, tá ok? Preste muita atenção nisso, por quê? O avaliador, ele não vai te perguntar, pura e simplesmente, vamos colocar assim, sobre estrutura mista, ele vai te questionar o que? As características fundamentais que você tem de cada uma das estruturas organizacionais, beleza? Primeiro ponto de atenção, não é? Segundo ponto de atenção, tivemos uma mudança considerável em relação às nossas estruturas organizacionais, do PMBOK 5ª edição para o PMBOK 6ª edição, então abra teu olho, tá bom? Porque o PMBOK 6ª edição apresenta novas estruturas organizacionais, se forem relacionadas às estruturas organizacionais que nós temos da 5ª edição, ok? Inclusive, considera dentro do próprio quadro resumo de estruturas organizacionais, o meu escritório de projetos como uma outra estrutura organizacional, então você tem que ficar muito atento a esses fatores, tá bom? E depois nós temos aqui também uma diferença considerável em uma das estruturas matriciais que nós temos, tá joia? Que eu vou mostrar para vocês, porque para mim aquilo ali, cara, é muito característico de prova se o avaliador quiser te machucar um pouquinho ali, né? No decorrer da prova, quando ele estiver trabalhando ali com diferenças entre a 5ª edição e a 6ª edição. Beleza? Tudo tranquilo? Joia então, tá? Qual a ideia que nós temos então da definição da estrutura organizacional, não é? É que na 5ª edição você tem então o que? Uma estrutura organizacional funcional, ok? Que essa estrutura organizacional, então, quando ela é funcional, o que eu tenho que pensar? Cara, se ela é funcional, ela é extremamente especializada. Joia, como assim especializada, Pacheco? Eu tô falando que essa estrutura organizacional, ela é direcionada a uma área específica, tudo bem? Essa área específica são pessoas que só fazem aquele tipo de trabalho e que o meu gerente de projetos não tem moral nenhuma e sequer os projetos acontecem ali dentro, entendeu? Então, esse vai ser um comportamento muito esperado, tá? Esse é um comportamento muito, muito mesmo que, vamos colocar assim, acaba ocorrendo dentro das estruturas organizacionais e funcionais. Então, é muito comum que você encontre questões, o quê? Que vão te dizer, poxa, não tem gerente de projeto, isso é verdade, a moral do gerente de projeto que ele tem ali dentro é extremamente baixa, o orçamento que tá dedicado pra se trabalhar com projeto é baixinho também, tudo bem? E isso vai aumentando de acordo com o que você vai evoluindo nas suas estruturas organizacionais em relação ao quê? A uma estrutura organizacional matricial, uma estrutura organizacional matricial fraca, né? Uma estrutura organizacional matricial balanceada, tudo bem? Ou equilibrada, dependendo da versão do PMBOK, você vai pegar a mesma estrutura matricial que é a balanceada e equilibrada com nomes diferentes, né? E a estrutura matricial, o quê? Forte, tudo bem? Até que você chegue em uma estrutura projetizada, tá ok? Então, preste muita atenção nisso, por quê? Você tendo agora essa introdução, nós conseguimos entrar aqui no nosso conteúdo, por quê? As nossas estruturas organizacionais, elas influenciam a forma que um projeto é gerenciado, né? Por que elas vão influenciar? Do jeito que eu falei pra vocês, dependendo da estrutura organizacional que você estiver trabalhando, essa tua estrutura organizacional não facilita o gerenciamento de projetos, tá bom? Isso vai acontecer mesmo, automaticamente ela se torna, então, um fator ambiental da empresa, né? Por quê? Fatores ambientais da empresa influenciam como o nosso gerenciamento de projetos vai ocorrer na organização. E claramente, eu acho que já ficou claro, né? Que ela poderá afetar gigantescamente a disponibilidade dos recursos e influenciar a forma como os projetos são conduzidos, né? Porque se você tem dentro de uma estrutura organizacional ali toda a moral, né? E o poder de decisão nas mãos, como por exemplo, de um gerente funcional ou então de um gerente de departamento, com certeza esse gerente funcional, como ele tem todo o poder, dificilmente ele vai liberar todos esses recursos, dificilmente ele vai liberar não só recursos financeiros, tá? Mas recursos humanos, computadores, sala de reunião e por aí vai, tá joia? Para que você consiga trabalhar com eles dentro do quê? Dentro de um projeto, tudo bem? Então, fiquem focados nisso também. Primeira estrutura organizacional que a gente vai trabalhar a funcional, tá? Inicialmente eu vou dar a pegada aqui na quinta edição do PMBOK, posteriormente nós trabalhamos com a sexta edição. O que nós temos na funcional? Gente, os funcionários possuem um superior bem definido e mais do que isso, né? Esses agrupamentos vão ocorrer sempre por especialidades, né? Eu falo, inclusive, como exemplo, que a estrutura funcional é extremamente hierarquizada, tá bom? Então, isso é uma palavra que você pode utilizar, inclusive, como sinônima para poder lidar com a estrutura funcional. Professor, dá um exemplo clássico aí de um tipo de estrutura que nós conhecemos no nosso dia a dia, que é uma estrutura organizacional funcional, né? Gente, o próprio exército, né? O exército não como um todo, né? Mas o exército, como você conhece ali de forma macro, ele é uma estrutura funcional, tá ok? Claro, gente, eu sei que dentro do exército tem escritório de projetos, eu sei que no exército nós temos uma estrutura mista, tá bom? Mas o exército, pelo exército, quando você olha de forma macro, ele é extremamente funcional, tudo bem? Não evita que existam projetos, né? Mas esses são o quê? Vocês vão ver que tem uma característica muito fundamental, eles acabam sendo restritos aos departamentos e seus limites de atividades na instituição, tudo bem? O gerente de projetos, nesse exato momento, então, não possui suas características definidas e seu cargo não é reconhecido na estrutura organizacional, tá bom? Poxa, mas aí, ele faz o quê ali, afinal de contas, né? Tu vai ver que a iniciativa é extremamente tímida, tudo bem? Por quê? Cara, sequer na carteira de trabalho dele está escrito lá gerente de projetos, tudo bem? Como que ela funciona graficamente? Gente, inclusive esse gráfico aqui, ó, bancas como FCC, FGV, VUNESP, bancas mais técnicas, mais regionalistas, entendeu? Cobram demais esse tipo de figura, tudo bem? Quando eles falam sobre frameworks. Então, por favor, prestem muita, muita atenção mesmo nisso aqui, porque quando você olha para a nossa coordenação do projeto, onde que ela acontece? Por incrível que pareça, a sua coordenação do projeto, ela está na mão dos gerentes funcionais. Olha lá que loucura. Aí tu vai falar assim, pá, na hora, Pacheco, quem vai mandar nisso aqui é o gerente funcional. Não é verdade? E essas iniciativas, como elas acontecem? Elas acontecem de forma muito tímida, internamente, nas próprias equipes, tudo bem? A próxima que nós temos é em um nível, vamos colocar assim, de evolução, para que nós poderíamos ter até chegar em uma projetizada, seria uma estrutura matricial fraca, né? A nossa estrutura matricial fraca, ela trabalha com o quê? Ela tem combinações de características das estruturas organizacionais, funcionais e projetizadas, tá bom? Mas ela está muito focada ainda na nossa estrutura organizacional funcional, tá bom, gente? O que vai diferenciá-la nesse exato momento da nossa estrutura organizacional funcional para a estrutura organizacional fraca, né? Qual a diferença? O nosso gerente de projetos age mais como coordenador ou facilitador, mas pelo menos você está vendo aqui que ele já tem ali um papel de facilitador, não é? Ele ainda consegue, já consegue fazer alguma coisa? Mas foquem muito nisso aqui, ó. Ainda não existe o cargo de gerente de projeto na empresa, tá bom? Então, esse cargo ainda não existe. Como que funciona aqui, então? Veja que a coordenação do projeto sai aqui, não é? Não é feita pelo gerente funcional. Já existe ali o nosso gerente de projetos trabalhando com o quê? Já existe o nosso gerente de projetos trabalhando, então, diretamente com... Exatamente, né, gente? Dentro das equipes, como um facilitador, um certo coordenador, mas ele ainda não tem papel aqui dentro de gerente de projetos. Está reparando isso? Legal, então. Se você pegou isso, é massa que a gente consegue evoluir para a nossa estrutura matricial balanceada. É um equilíbrio. Vou colocar assim, agora quando eu falo um equilíbrio, né? É literalmente o equilíbrio meio a meio que nós temos do que seria uma funcional para uma projetizada, tá bom? Prestem muita atenção nisso na prova. Mas aqui, começa a acontecer o quê, não é? Começa a acontecer conflitos, tá bom? Então, coloque muito, muito mesmo isso na sua cabeça, quando você estiver trabalhando com as suas provas, porque esses conflitos, eles são, inclusive, decorrentes do quê? Esses conflitos, eles são decorrentes, entendeu? E eles vão acontecer por quê? Eles são decorrentes e eles vão acontecer porque tem disputa de recursos. Por quê? Quem é funcional, certo? O meu gerente funcional está querendo ali os recursos dele. Para quê? Para poder atender ao departamento dele. E o meu gerente de projetos está fazendo o quê? O meu gerente de projetos está pegando para ele também. Ele está querendo, cara, me traz isso aí, me traz isso aí. Eu quero, afinal de contas, esse recurso para mim também. Por quê? Eles têm um poder dentro da organização que é meio a meio. Entendeu isso? Jó, então. Vamos lá, então, para as definições adicionais, né? Aqui você já reconhece a necessidade de um gerente de projetos, mas não oferece total autoridade, né? Por quê? Porque nesse exato momento, ele vai dividir essa autoridade com o nosso gerente funcional ainda. O cargo de gerente de projetos já existe, tudo bem? E comumente é encontrado abaixo de algum gerente operacional funcional. Mas já tem o cargo e já consegue mandar ali, né? De alguma forma. Mas se ele responde ao gerente operacional, como que ele consegue mandar? Ele consegue mandar no projeto, né? O nosso foco aqui, tu tem que sempre observar o quê? Que ele está mandando no projeto, que ele está falando do projeto, tudo bem? E automaticamente, do jeito que eu te falei, né? Disputa entre o gerente de projeto e o gerente operacional, bem como conflitos gerados na equipe por tais disputas. São características da nossa estrutura matricial balanceada, ok? Vamos lá, então. Como que acontece aqui agora? Agora nós temos o nosso gerente de projetos, né? Agora ele já está ali, pelo menos na carteira de trabalho dele, né? A gente já está assinado ali como gerente de projetos, tá bom? E aí ele consegue, né? Até mesmo por ser gerente de projetos, por ter uma certa autonomia no gerenciamento de projetos, fazer o quê? Isso mesmo, ele consegue trabalhar nesse exato momento com o que? A coordenação das equipes, os direcionamentos das equipes, consegue até a gente andar nos outros departamentos pegando parte da equipe emprestada, né? Isso é bem interessante mesmo, tá ok? Estrutura matricial forte, qual a ideia, então? Muitas características da organização projetizada, mas ela veio da funcional, né? Mas ela está mais o quê? Ela está muito mais focada na estrutura organizacional, né? Projetizada, tudo bem? Bacana, então. Pode ter gerente de projetos, inclusive, em tempo integral. Isso é bem interessante. Com autoridade, ok, ó. E pessoal administrativo trabalhando em prol do projeto em tempo integral também, né? Então aquele foco que a gente tem agora, o pessoal já começa a olhar a cara, ó. Mano, gerenciamento de projetos aqui está legal, né? A gente precisa mesmo que o gerenciamento de projetos aconteça. É aqui que isso vai rolar. Tudo bem? O cargo de gerenciamento de projetos já existe. Né? Essa aqui a gente já sabe por quê. Porque vem, inclusive, da nossa estrutura matricial balanceada. E aqui ainda podem ser observados conflitos entre gerentes operacionais e de projetos. Por quê? Cara, o gerenciamento de projetos tem até uma certa moral. Olha lá. Está vendo? Ele tem uma certa moral. Tudo bem? Mas ele não está acima do gerenciamento de funcional. Entendeu? A sua estrutura organizacional, está vendo? Ela não está preparada para o quê? Para trabalhar pura e simplesmente com o projeto. Algo que, inclusive, gente, para mim é uma utopia. Você nunca vai ter uma estrutura organizacional que trabalhe pura e exclusivamente somente com o gerenciamento de projetos. Mas esses departamentos que têm essa característica, né? E é isso que eu quero que vocês busquem ao trabalharem com o nosso conteúdo. Ok? Jóia, então. Estrutura projetizada, então, Pachecão. Aqui eu digo, melhor dos mundos para o gerenciamento de projetos. Melhor do mundo para o gerenciamento de projetos. Ok? Isso, literalmente, é cobrado em prova. Tá bom, gente? Por quê? Nossa equipe comumente é colocada agrupada. Olha lá. A equipe é colocada agrupada como assim? Todo mundo sentado junto. Entendeu? Vamos colocar ali de forma que eles consigam se comunicar, não é? Que eles não tenham perda de foco em relação às atividades que estão sendo realizadas. E a maior parte dos recursos está envolvida. A maior parte dos recursos está envolvida no trabalho do próprio projeto. Elas estão ali com o que eu digo, cara, meu foco é trabalhar nesse projeto. Então, eu não tenho aquele esquema de ficar pensando, né? Poxa, tem atividade ali da minha área específica onde eu trabalho para poder realizar e mais as atividades do projeto. Não, não é assim, não. Ela está trabalhando com o quê? O foco é nas atividades do projeto. O foco é no trabalho direcionado do projeto. Tá bom? É assim que ela vai funcionar. Essa é a característica projetizada. Gerentes de projeto possuem grande independência e autoridade. E nós temos aqui uma coisa, um comportamento muito doido. Que é o quê? Se ela é projetizada, faz algum sentido que você siga com a sua estrutura, com a sua equipe estruturada, mesmo após o término do projeto? Não. Se ela está trabalhando como projetizada, ela serve para quê? Ela serve para atender projetos. Automaticamente, se você acaba um projeto, cara... Bye, bye, baby. Bye, bye. É isso que você vai falar para a sua equipe. Então, essa é uma diferença gritante que nós temos da estrutura projetizada para uma atricial forte. Por quê? Na matricial forte, se o projeto acaba, o que acontece? A galera volta a trabalhar no seu local de origem. Pegaram essa? Bem interessante, né? Já foi questão de prova, tá bom, gente? Joia Pacheco. Como que ela funciona, então? Graficamente. Ela vai ter essa carinha aqui, ó. A coordenação de projetos, né? Você tem, então, gerente de projeto aqui que manda, né? Assim como nós tínhamos na funcional, o gerente de funcional mandando. Aqui, gerente de projeto mandando, tá vendo? E aqui também, tá bom? Pegaram isso aí, gente? E um relacionamento direto com o nosso executivo chefe. Pacheco, fora essas características, o que eles cobram também? Galera, eles vão cobrar de vocês o que vocês tenham em mente. Literalmente, tá bom? Isso é uma coisa chata. Danada, das bancas. Mas eles vão cobrar que vocês tenham, literalmente, isso aqui decorado. Só que eu vou ensinar vocês a decorarem isso aqui, tudo bem? Como que eu vou decorar essa tabela, Pacheco? Você vai decorar essa tabela de acordo com a sua disposição, entendeu? De itens, uma disposição espacial. Ok? Como que eles vão te perguntar isso? Em uma estrutura funcional, certo? A autoridade do gerente de projetos é pouca ou nenhuma. Você vai ver que tá aqui, pouco ou nenhuma, não é? Ah, Pacheco, é assim que eles cobram? É. Ou então eles vão colocar assim, em uma estrutura funcional. A autoridade do gerente de projetos é moderada a alta. Não, você vai ver que isso aqui é na forte. Então você precisa saber pra poder responder adequadamente a questão, não é assim? Jó, então, Pacheco, então como que eu vou ter essa distribuição espacial? Você vai ver que coincide muito, né? Aqui, a função do gerente de projetos, a equipe administrativa do gerenciamento de projetos. Tá vendo aqui? Em relação a funcional e fraca, é o quê? É em tempo parcial, não é? Somente a equipe administrativa do gerenciamento de projetos é em tempo parcial. Então faça isso aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Ó, 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 pronto. Uai, Pacheco, mas ficou muito legal, ficou interessante demais, pois é. Tá bacana, não tá? Ficou legal? Beleza. E quando você fala aqui, ó, da função do gerente de projetos e equipe administrativa, no que diz respeito a tempo integral, olha a distribuição como é que é. Pegou aí? Jóia. Quem controla o orçamento? Cara, na boa. Quem tem mais moral é quem vai mais controlar o orçamento. Isso pra mim é a frase certa, né? Dentro da organização. Então olha o gerente funcional aqui, ó. Nossa estrutura funcional e fraca. Olha o gerente de projetos aqui. Na nossa estrutura matricial forte por projetos. Pegou isso, hein? Jóia, né? Falou de estrutura funcional. Aqui, ó. Quando você fala da autoridade do gerente de projetos e da disponibilidade de recursos, é pouco nenhuma. Tudo bem? Quando você fala aqui da fraca, vai ser limitada, da balanceada, baixa, a moderada, da forte, tá vendo? Moderada, alta. Dá por projeto, alta, quase total. Tirem aquele print. Sintam-se felizes da vida, né? Que agora você consegue matar uma porrada de questão. Agora, vem justamente, né? Essa planilha aqui, essa tabela, que foi extraída do PMBOK, 6ª edição, com as características, né, gente? Referentes às estruturas organizacionais que vocês têm, que vocês possuem, tudo bem? Dentro da tua, que vocês podem ter dentro da tua organização. Chama atenção, principalmente, ao quê? Quando você fala da funcional, ela tá aqui. Matricial forte tá aqui. Matricial fraca tá aqui. Matricial equilibrada é a nossa matricial balanceada. Ela tá aqui. Tudo bem? Só que o que vai acontecer? Aqui você já tem uma diferença gigantesca, por quê? Quando você fala do papel do gerente de projetos, veja que na forte, função designada em tempo integral, não é? Então, a gente olha lá, ó. Papel do gerente de projeto, né? Ou seja, função do gerente de projeto na forte tá como? Tempo integral tá batendo, não tá? Joia. Quando a gente olha aqui, ó, na matricial fraca, em tempo parcial, vocês estão vendo isso? Joia, matricial fraca, então, a fraca, em tempo parcial, bateu? Bateu. Olha agora aqui o que que acontece, tá vendo? Quando a gente fala da matricial equilibrada ou matricial balanceada, ele começa falando sobre o quê? Em tempo parcial, tá ok? Então, observe muito isso aqui, porque se você pegar questões da quinta edição, entendeu? Com base em resoluções de material utilizando a sexta edição, tu vai errar. E se você fizer o contrário também, tá vendo? Olha lá, ó, em tempo parcial. Só que olha aqui, matricial equilibrada, papel do gerente de projeto, o que que tu tem? Papel do gerente de projeto, matricial balanceada. Eita, aqui é tempo integral. E aqui, Pacheco, tá tempo parcial. Então, por favor, muita atenção nisso aqui, ó. Pra não errar questões. Fechou? Agora, fora isso, né? Vou dar uma limpadinha na tela aqui, se quiser tirar aquele print, tá bom? Um, dois, três e... Pô, limpei. Vamos ter, então, um tipo de estrutura organizacional, que é chamada de orgânico simples. Tudo bem? Por que orgânico simples, né? Gente, porque ele vai ser extremamente flexível, com pessoas trabalhando lado a lado. Gerente de projeto não precisa ter autoridade nenhuma aqui dentro desse tipo de estrutura. Tudo bem? Por quê? São aqueles tipos, gente, de estruturas mais familiares, né? São, literalmente, né? Aquela visão que você tem ali das nossas startups, que são trabalhadas atualmente, né? Aí no mundo. Beleza? Quando você fala da multidivisional, né? A multidivisional é um tipo de estrutura até antiga, pra falar a verdade. Por quê? Se você pega, como, por exemplo, a Yamaha. A Yamaha trabalha com instrumentos musicais, trabalha com moto, trabalha com motor de barco. Já repararam isso? Pô, achei que é mesmo, né? Então você vai ver que a Yamaha é uma estrutura multidivisional, tem uma estrutura multidivisional, não é? Ah, é mesmo. Por quê? Porque seus grupos de trabalhos são divididos por produto, ou então por processo, no caso, aqui por produto. Tá ok? Observem aí também nessas características que são apresentadas. Orientada a projeto, a gente viu aqui embaixo que é a nossa projetizada, tá? Não se esqueçam disso. Temos aqui também uma estrutura chamada de virtual. Qual a ideia da estrutura virtual, né, gente? Pô, no mundo moderno, inclusive, a gente vê muito isso aqui, né? É a galera que tá trabalhando em home office. É uma galera que você tem ali uma interação muito grande, de um pessoal que trabalha no Japão, com o pessoal que trabalha no Brasil, o resto do pessoal que trabalha no Canadá. Temos um modelo híbrido, que vai ser o quê? O modelo híbrido é um modelo extremamente misto. Tudo bem? Tanto que você vai ver aqui, ó, quando a gente fala desse tipo de modelo, né? Ele coloca aqui misto, 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 misto. Por quê? Mistura tudo. E é literalmente o que nós encontramos atualmente na maioria das organizações. Tá ok? E temos o nosso escritório de gerenciamento de projetos. Meu escritório de gerenciamento de projetos, ele já era considerado, gente, por definição, como um tipo de estrutura organizacional que apoiava, de alguma forma, né, a governança, né, e a gestão de projetos com o quê? Com modelos, certo? Com o quê? Com padrões, não é? Ele já era nesse formato na quinta edição. Só que agora eles colocaram como? Aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Tá aqui, ó, pontuado. Isso mesmo, né? Eles colocam como o quê? Eles colocam literalmente como o quê? Cara, o teu escritório de gerenciamento de projetos, ele é efetivamente uma estrutura organizacional e precisa ter importância dele sendo tratada aqui dentro. Tudo bem? Tá jóia, gente? Poxa, o que eu tinha, gente, pra apresentar aqui, né, vocês vão ver, inclusive, que a distribuição espacial, né, coincide aqui em diversos momentos, mas literalmente o que eu tinha pra apresentar pra vocês e que vem caindo em provas quando o assunto é gerenciamento de projetos, de acordo com o PMBOK, é literalmente isso, né, com essa diferença entre a quinta, a sexta edição e é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço. Valeu. Tchau.